Os recursos atualmente disponíveis para tratamentos estéticos possibilitam contar com as mais modernas técnicas de tratamento de beleza e saúde, proporcionando resultados mais eficientes e satisfatórios aos clientes, sobretudo melhorando o nível de qualidade de vida. Dentro dessa nova perspectiva, a Vivari Estética inaugurou em Moarama sua mais nova clínica. Com um ambiente agradável, estrutura sofisticada e equipamentos modernos, o espaço ainda conta com uma variedade de produtos e serviços. A Vivari é uma clínica de estética completa, nosso objetivo é estar atendendo e ajudando no embelezamento das mulheres, dos homens. Uma clínica que conta com tratamentos faciais, corporais, capilares, estética íntima, medicina estética. Então é uma clínica com conceito novo, é uma clínica bem completa, a gente não está focada apenas em um ou outro tratamento, mas a gente agrega valores a todos os tratamentos. Uma clínica que veio para trazer alguns diferenciais no mercado, cita alguns desses diferenciais. A gente trabalha com aparelho próprio, os aparelhos são nossos, a gente não costuma trabalhar com locação, então todos os aparelhos são comprados com bastante estudo, com bastante minúcia, para a gente ter o melhor resultado, tecnologia de ponta associada a uma equipe altamente qualificada e assim conseguir resultados que agradem os nossos clientes. A inauguração aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 2, e contou com convidados especiais, entre eles a modelo e digital influencer Nathanae Lavagnoli. A modelo conheceu toda a estrutura da clínica e, claro, aprovou o que viu. Eu fico muito feliz de receber aqui na minha cidade natal uma clínica que tem uma estrutura muito boa e tem também atendimento médico, que é um diferencial super legal. Achei a clínica linda, super agradável, com profissionais ótimos e eu espero que seja um maior sucesso. Você é uma pessoa que gosta bastante da estética, né? Então, algo realmente que veio para brilhantar ainda mais essa área da estética aqui de Umarama. Eu gosto muito e o que eu achei importante aqui na clínica é a preocupação em estar sempre bem atualizada, porque a estética surge com novidades o tempo inteiro. Sempre se atualizando e a clínica tem isso também, trabalha com aparelhos de ponta e sempre eu procuro saber sobre isso. A harmonização facial, que está super em alta também, tem aqui na clínica. Eu faço, eu amo, não vivo mais sem. É um caminho sem volta. As mulheres que começam a fazer esses tratamentos, elas dão um up na beleza e não querem mais parar. Além de Natani, o coquetel de inauguração contou com a presença da diretora e proprietária das rádios Aline e Bianca FM e também do digital influencer Tico Santos. Nossa, está tudo muito lindo. A estrutura é o primeiro que eu vi isso aqui tudo sendo montado, né? Sendo construído. A gente estava com uma expectativa muito grande da abertura. Eles estão com várias coisas inovadoras. Eu acho que vai ser muito sucesso. A estrutura está lindíssima, lindíssima. Realmente estão de parabéns. Algo diferenciado que veio realmente para inovar a área da estética aqui da nossa cidade. Com certeza, né? Isso é uma área que está sempre evoluindo e eu acho que eles estão vindo com várias novidades que vão fazer uma diferença aqui para o Moarama. Olha, para ser sincero, eu achei extraordinário. Os equipamentos são o que tem no mercado de mais, de mais evoluído, né? A evolução hoje em termos de tratamento, estética, o que convém mesmo é ter os melhores, né? Digamos, materiais. E aqui a Clínica oferece. Porque eu vi, né? São produtos, são aparelhos bem sofisticados, são tratamentos bem expandidos, né? Então, assim, fica a dica, né? Mesmo porque no mundo hoje, nessa estética, não é mesmo só para a mulher, né? Os homens estão aí, estão com tudo e eu espero que a Vivari fique aí por muito bom tempo. Mesmo porque ela segue, né? Bem, se eu conheço hoje em Maringá, se é a Norte e que vem, que seja bem-vindo aqui também, né? Toda a estrutura e ambiente foi planejado pensando no cliente. Inclusive, o nome Vivari tem um toque para lá de especial. Na verdade, eu sou ginecologista, né? De formação. Eu já sou médica há 15 anos e eu trabalho há muitos anos com mulheres, né? E vendo as mulheres, assim, todos esses anos, né? E admirando-as cada vez mais, a gente vê que a mulher realmente é uma joia preciosa, né? Uma pedra a ser lapidada, né? E, assim, a Vivari surgiu exatamente por isso, de eu enxergar a mulher dessa forma e gostar muito também de joias, então, associado com a Vivari. Então, o objetivo da clínica realmente sempre foi realçar a beleza feminina, aquele toque final e fazer a pessoa realmente perceber que nós somos lindas, né? Por dentro, por fora e muitas vezes precisamos apenas de um pouquinho de autoestima, dar uma melhorada na nossa imagem e isso realmente realça bastante a nossa autoestima e melhora o nosso dia a dia, né? No trabalho, na vida pessoal e, enfim, com nossos relacionamentos de uma forma geral. A Vivari Estética fica localizada na Avenida Duque de Caxias, numeral 5171, próximo ao Sesc.